As próximas canções, a gente tentou, quando nós escrevemos, nós tentamos ser um pouco mais poéticos nelas, falando se fosse uma só, e duas delas são composições conjuntas. Eu acredito que algo que a gente tem aprendido aos poucos é um completar aquilo que o outro recebe. Já acontecia com o Mel que o Paulo, às vezes fazia um, o Paulo sempre tinha um versozinho para colocar, para complementar, enriquecer, e aí a gente resolveu fazer isso também. E essa é da madrugada da rocha, no dia em que eu e o Matheus quase fomos sequestrados, essa história a gente vai deixar baixo. Ela se chama Issi, e toda a história por trás dela é um grande Issi, porque e se aquele cara tivesse levado a gente embora? Ela também, ela começou a nascer depois de uma mesa, né? Depois de uma mesa. Na verdade, a mesa veio depois do questionamento, né? Mas foi a mesa em que a gente parou, né? A gente foi guiado a parar no início desse ano, né? E a não fazer um semestre nos Paras das Águias. E aí o Matheus começou a questionar, e se a gente não obedecesse as direções de Jesus, né? E se a gente não tivesse juntado um dia numa mesa? E se a gente não tivesse... E aí começou Issi, Issi, Issi... Na verdade, ele estava assistindo o Orif na Marvel, né? Isso. E aí ele começou a se inspirar disso aí, tá? Nada espiritual não, tá, gente? Ele é carnal. Criamos um multiverso. Aí a gente começou a pensar no multiverso, né? Se a gente não tivesse se encontrado... E se tudo isso aí que ele vai cantar nessa música aí, amém? É incrível. Eu amo muito. E pra mostrar que eu sou como vocês, essa eu não decorei. É porque aqui... Vai pra lá, né? Aqui temos a maior letra das canções. É, aqui temos a maior letra até agora. É a faroeste caboclo da música gospel. Por desencargo de consciência, eu vou pegar ela aqui, porque vai que... Eu também já coloquei. Eu acertei, eu arrumei umas conjugações de verbo e ela ficou diferente. Ai, que droga. Eu sei que a conjugação é errada. Com a antiga ortografia. Eu sei. Eu não vou cantar, gente. Vamos lá. Bora. Se a gente esquecer de alguma coisa, perdoa a gente. A letra é gigantesca. Se não tivesse a letra lá, eles não vão saber que a gente errou. É verdade. Desliga o Natasho. Apaga, por favor. Só pra não esquecer desse pedaço. Eu não sei muito, é o Tarcísio. Carrego as marcas e trago a história Em cenas tão vivas, não são só memórias Com choro e riso, com sol ou nublado Tu revelaste sua beleza em minha dor Trocaste as cinzas dando vestes de louvor Mas e se o caminho que eu segui não fosse esse? E se na estrada eu visse placas diferentes? E se eu fugisse do que você planejou? Ou permanecesse nos lugares onde você me tirou? Se a graça não tivesse me encontrado Se o amor não me tivesse resgatado Quem eu seria? Onde estaria? E se a voz que eu ouvi não fosse a sua? Ou tivesse trocado sua mesa Por qualquer lugar do mundo Quem eu seria? Onde estaria? Se não encontrasse em mim um coração disposto E se esse mesmo coração tivesse outro dono Se meus interesses na verdade fossem outros Me afastaria do que um dia escreveste sobre E se com cordas não tivesse me atraído E se da cruz você tivesse desistido Quem eu seria? Onde estaria? Quem eu seria? E se a missão não se tivesse consumado Será que haveria alguma chance do perdão ter me alcançado? Quem eu seria? Onde estaria? Vestes novas para mim Um anel posto em meu cabelo Sandálias para os meus pés Sobre as águas me firmou Afundar não me deixou Mesmo quando o galo cantou Na caverna me encontrou Num sussurro me chamou Quando o provável não escutou Mesmo sem poder andar Tamanha graça me alcançou E uniu meu caminhar Ao de amigos que me levam ao segundo andar E removem tudo à frente pra de ti me aproximar E agora eu enxergo E agora eu enxergo tudo tão mais claro Agora entendo que isso entrega no calvário Me deu sentido Me deu destino E te encontrei resposta pra o que perguntei E viverei com a certeza de quem eu nasci pra ser Sei que sou um filho Ou 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 Obrigado.